Música 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 Tá, mas quem começa? Vai, vai, Michel! Oi, Michel! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui a gente tá fazendo um vídeo pra turminha do Suca Meu nome é Gustavo Eu sou o Michel Gabriel Mais conhecido como Albino aqui na escola Albino? É mentira! Eu não sei falar, cara! O que vocês entenderam na tecina, vamos ver Na economia financeira a gente pode realizar os nossos sonhos Botar uma meta pra gente Eu coloco uma meta, cada mês eu vou Botar... Eu recebo um dinheiro, daí eu tiro 10% desse dinheiro Pra guardar, pra colocar no banco Ou guardar mesmo em casa Se eu guardar no banco, eu vou ter justiça de correção A gente vai ganhar um Os juros a favor A gente vai conquistar Eu tenho conta no meu sicobi e é bem boa essa rendimento Eu tenho Tu vai receber pra isso? Não, eu ganho Assim, o tempo que eu fico com o dinheiro lá Eu ganho alguns centavos ou mais E assim vai acumulando Eu tenho lá já vários anos Mas não faz propaganda pra eles Que a gente não vai receber não Verdade Quanto mais tu guarda, mais ganho tu fica Ah, sério? Sério? A verdade é sempre bom, né? Pra gente ter um bom rendimento no futuro Não precisar de financiamento pra um carro Uma moto Alguma coisa que tu queira Por exemplo, se tu tá já muito assim Da idade assim, muito velho, né? Tipo... Não tá rir não? Eu tô falando sério, pra que rir? Maluca brabo Se torna a minha vida Eu guardei bastante dinheiro Eu economizei Quando eu estiver mais velho E estiver cansado de trabalho Eu posso só me manter com aquele dinheiro que eu guardei Se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha com todos os amigos E aperte o sininho Aperte o sininho de notificação aí Deixa o like E aí